Olá pessoal, e vamos de vídeo. Revista da campanha 14 da Avon, produzido para o português, define seu momento. Apresentamos coleção Glimmy para os olhos. Cor multidimensional, infinitas possibilidades. Produto novo, né gente? Como sempre, aqui tem um comentário na internet, no site da Avon. Aqui um índice da revista. E aqui o novo produto, né? Cores do Glimmy Sombra, né? Cores para você. R$ 11,99, então tem essas paletas aqui com essas combinações, tá? Quarteto de sombras perfeitamente pigmentadas, em acabamento mate, satinado e brilhante. Fórmula cremosa, em pó suave, que cobre as pálpebras com a cor intensa de larga duração, de longa duração, né? Cobertura gradual, de média a total, apenas R$ 11,99. Aí tem essas cores aqui bem bonitas. Aqui a sombra. E aqui também tem o gel em linha e a sombra também. Então, a pessoa pode passar aqui, olha. Delineador em gel para olhos. Sua forma de longa duração tem pigmentos de grande intensidade. Se aplica com o delineador, como um delineador cremoso, mas seu acabado é mate intenso. Usa como base em suas pálpebras para realçar os tons das sombras. Cobertura total e opaca. Não mancha, não se curteira, não se me faz para português, não desanece. Quer dizer, R$ 9,99. E aqui também tem o gel, a sombra em gel, que é a sombra em gel para os olhos. Fórmula ligeira e cremosa, de longa duração, com delicados pérolas que atrapam e refletem a luz. Para as pálpebras, se veem brilhantes durante todo o dia e a noite. A cor estruturamente pigmentada se desliza facilmente e se fixa para um acabado vibrante. Graças a sua textura, se pode aplicar várias capas para obter, de uma vez, para obter uma cobertura perfeita. Não se acumula. Não mancha, não corteia, não se desanece. R$ 9,99 também. E aqui vem também, olha, líquido, sombra líquida. Cada dia as nossas mais cores diferentes. Aqui tem delineador. Aqui mais delineador. Delineador para os lábios, para os olhos e para as sobrancelhas. Aqui, essa caixada nas compras acima de 40 dólares. Você leva essa caixada aqui, com esses quatro produtos, por apenas 10 dólares. Então, vai vir uma sombra líquida, um brilho labial e um spray de viagem raicô intenso. Que é o perfume, né? Só 10 dólares. Aqui também vem nessa caixinha colorida. Ótimo para comprar para apresentear a si mesmo. Olha alguém. Kit de viagem Belife. Grátis kit de viagem Belife. Cinco dispensáveis e também o meio. Apresentamos. Um toque de brilho. Aqui, 23 dólares esse kit. Na compra de qualquer serum da página 13, você leva esse kit aqui, olha. 90% aqui, olha. 45, 45 dólares esses serum aqui. Com aminoácidos e tal. Aí você leva esse kit de viagem aqui, que vem com chaveirinho e tudo. Vamos ver. Aí mais produtos Belife. Belife BDL. Quer ver a revisão mais detalhada? Acesse o meu site, tá? Você pode acessar de qualquer país, tá? Só não pode comprar lá. Porque as vendas é somente no território americano, tá? Somente aqui nos Estados Unidos. Mas você pode entrar lá e folhear a revista, ver os produtos, tá? www.iavun.com.br que eu pinto. Aqui os produtos luxuosos da minha Mission. Linha Fisogel. Maquiagem, deficiência shopping. Aparece. Os cremes, beleza? Para expistar aí os fios brancos, encobrir os seus brancos. Enquanto você aguarda, passa uma tintura. Aí fica o vestido que pinta a cabeça. Não pode pintar toda semana o cabelo, né? Se não, você detona com o seu cabelo. Linha Anil. Anil aqui, Kinox. Tá lançando aqui um... Um gel de limpeza facial, tá? E os produtos aqui, tá? Cada dia é maior essa linha. Aqui tem aquele clássico, né? O Anil Ultimate, que vem aqui com esses quatro produtos. R$ 54,99. Campeão de vendas. Você pode comprar separado. Minha Anil Platino, também que vem aqui. Tinha aqui R$ 54,99. Óleo Massageador Facial. Linha Farm, né? Que é uma linha vegetariana, vegana, né? Aqui tem a linha Anil Fusion. Olha, eu amo esse... Bloqueador solar eu uso todo verão. Aqui é o óleo 50... Fio do solar 50. Então, você não fica com aquele cheiro, né? De fio do solar no seu rosto. E ele não fica, assim, oleoso também, tá? Só para ele ficar sequinho. Aqui tem a linha de vitamina C. Que tá com os lançamentos aqui, ó. Dry. O óleo seco. Aqui tem o... Sérum para o corpo. Temos aqui também a máscara Overnight. O Lip Scrub. Esfoliante labial. E o Lip Labial. Para você usar, tá vendo? R$ 4,99. Esse aqui, tudo de vitamina C. Aqui mais produtos de vitamina C. Tem o óleo agora tamanho Jumbo. Por R$ 3,39,99. Que é 50% mais produto. E esse R$ 24,99. Temos aqui também o Lip Tratamento. Que é um... Um batom, né? Com vitamina C e E. Nossa, uma delícia esse batom. Tem o cheirinho de laranja, sabe? Muito bom. Aí, nós temos aqui também o... O creme para a área dos olhos. Tem o suprime iluminador. E a máscara facial também, solete. E o Anil Clinical. Minha Anil Clinical. Fica com retinol, com colágeno. Cremes clássicos da Avon, olha. Se você mudou recentemente pra cá, ó. Esse é o mesmo creme da Avon brasileira. Tá falando? Um nome que é diferente. É pra manchas. Tratamento para clarear a pele. Você tem manchas, cicatrizes e tal. Você passa aí e você vai ficar com sua pele linda, maravilhosa. Esse creme também tem no Brasil. Nurtura. E tal. São clássicos. E aqui também tem no suplemento alimentar. Que se esmarcam isso. Não... Gente, minha não compra isso aqui. Mas deve ter venda, né? Porque o pessoal voltou com outra linha. Tem colágeno e tal. Enfim. Eu sou muito fã dessa linha. Ajuda a florescer. A flores dos olhos. Tem pílulas aqui também para os olhos. Ômega 3. É suplemento, né, gente? Para os ossos, digestão. Óleos essenciais. Essas assim eu gosto. Bastante. Além de olhos essenciais. Tem pra passar no corpo. Colocar no vaporizador. Uma vez maravilha essa linha. Aí maquiagem. Olha linda essa paleta de sons. Esses batons são muito seguros. Aqui a gente tem esses iluminadores aqui com bolinhas. Mineral Power e bolinhas. Aqui. Leva brilho. Iluminador chique. Iluminador em barra, né? Blons em barra. Tal. Sombras. Base, quer dizer. Essa linha ótima, mágica tinte. Aí temos também base em barra. Um cubo base em barra. Temos aqui também pó. E tem esse prime também. Aqui nós temos o corretor também. Especial. Ai, desculpa. Ai, Jesus. O ocidente aqui. Não sei o que foi, gente. Desculpa. Então. Aqui vem batons. 18 dólares. Esses batons aqui. Cachimir. É mais avançado. Temos esse cachimir também. Lipcreen. Tem o... A mate. A linha mate. E a linha brilhante, né? Aí nós batons, ó. R$ 49,99. Depende do tipo que você for querer. Gloss. Gloss de bisnaguinha. Esse lip tattoo. Batom líquido mate. Esse aqui que lembra um giz de cera. Muito bom, gente. Esse ali. Esse aqui. Aí a gente tem aqui também pra sobrancelhas, tá vendo? Aqui rímel. Rímel, máscara, né? Esponjinha de maquiagem. A gente costuma só com esse cocô gizmal. Acho que pena. Aí tem isso aqui. Raikou Intense, né? Mas tem o Raikou Intense. Esse aqui é o Sackets. Que é o roxinho. Ele tem uma linha completa de... Ele vem o body wash e o body cream. Esse eu uso completo pra você ficar bem perfumado. Aqui tem shampoo com as fragrâncias mais vendidas. Que é o Raikou Faroe. E Rari Pierce. Shampoo pros cabelos. Perfume da Rainha Raikou. Tem o do verdinho, azul e rosa. Eu tenho desse rosa. Eu amo. Tem um cheirinho de sabonete. Muito gostoso. Aí tem aqui a linha Rari. Que é a Rari Diamond, a Amistice. E Rari... Rari Pierce, Rari Diamond e Rari Gold. A cliente pediu cinco perfumes. Entreguei pra ela ontem. Vou colocar aqui. Porque ela vai viajar pro Brasil todo esse mês. E temos aqui a linha Faroe. Faroe Gold, Infinite e o Tampa Rosa. E também é uma fragança de verão. Que é edição limitada. Que é o Amalfi. Today Prime. Tem esse Prime aqui noturno. Live hoje. Violete. E esse aqui também é... Imari Seducho e o Imari Calidez Ótica. São outros tipos de Imari. E aí saiu de linha e só ficou esses dois. Espera aí que não acabe, né? Porque... Tem aquele que sou uso Imari Seducho. Tem a linha Artisan também de perfumes. A linha Lid. Tem dela perfumada, pra você ficar com essa peça perfumada. Olho de Neroli. Delícias perfumada. A gente tá procurada. Alergia, sabe? Tá queimando a garganta. Mas tá horrível. Fiquei um pouco lá fora esse junto. E aí... Minha mãe me deu uma pifada. Então a voz não tá muito bonita, tá? Aí ele é no estúdio 1886. Aqui tem bem um gel de ducha também, ó. E o creme para o corpo. É muito bom você ter o kit completo. Ok? Linha de perfumes clássicos. Vem o... Voltou a pedir. Esse aqui é o Free U2. É sempre que eu pedi esse perfume, esqueço. Eu tenho a impressão que ele deve ser muito bom. A música. Deve ser suave. Que eu gosto muito desse aqui. O... Suede Honesty. Gosto bastante dele. Que ele é um suave. Que eu gosto de perfume, sim. Mais suave. Aí tem o 1886. A linha para masculino. E aqui as fragrâncias masculinas clássicas, né? Que é o Wedge Culture. Eu sempre vendo dele. Black Suede. E também o After Shave é o Wedge Culture. Aí mais perfumes masculinos. Perfumes em creme, tá? Lá no Brasil tem, né? O desodorante em creme. Mas aqui não. Aqui é o perfume. Esse não é desodorante. Aí tem aqui o creme para o corpo também. Tem esse desodorante líquido aqui. Mas não é spray. Não sei o motivo. Tem desodorante Rolon. Tá cada dia mais diminuindo as fragrâncias. Espero que não acabe também, né? Porque a conta com a Mani tirar as coisas clássicas. Olha, antigamente era uns duas páginas. Agora tá sendo muito pouco. Para ele, para ela e para todos. Muito estranho. Aí vem as bijuterias que tem sempre lançamentos. Olha que relógio lindo. Muito lindo esse relógio. E tá quanto, hein? R$ 36,99. Olha esse conjunto de anéis aqui. Olha, 25 anéis por apenas R$ 9,99. Bracelete, brincos. Aqui. Olha o relógio que lindo também. Esse relógio branco. Foi muito bonito, né? R$ 29,99. Esse relógio tá maravilhoso também. Bracelete, olha, foi muito sucesso. Olha, foi muito sucesso e continua, né? Não manda. Bracelete, R$ 14,99. Muito lindo. Muito lindo. Muitos lançamentos, tá vendo? Nossa, um lançamento mesmo, olha. Esse anel aqui, que lindo. Olha, tem um anel com pedra. Nossa, gente, o vídeo vai ficar gigante. Seu pé sai aqui. Muitas novidades. A gente vai deixando um likezinho, tá? Pra falecer a nossa amizade. Aqui, a linha de bijuterias masculinas. Tem relógios. Tem bracelete, tem anel. É pra deixar o seu homem charmoso. Aí tem roupas também. Olha, essas roupas são lindas demais. Esse vestido aqui é lindo. Eu comprei dele. Eu tenho desse aqui também, verde. Eu amo de paixão. Eu amo as roupas da Avon, gente. Olha esse conjuntinho de blusa aqui. Que coisa mais linda. Coisas bonitas, né? Esse tá às 36,99. Sandália. Ontem a minha cliente tava com essa sandália aqui. Tava toda contentinha. Ela comprou uma dessa aqui e deu pra filha dela. Então, a filha dela escolhi. Aí a filha dela escolheu essa. Então, ela ficou com essa. Tô pensando com a peça azul aqui. Porque eu adoro sandália aqui. Aí tem esses tênisinhos aqui também. Soutinhas da Avon também são maravilhosas. Tem que eu comi, dou dois e faltou. Por que que a Avon fica faltando os produtos? Foi esse aqui. Esse é um aqui que eu comi e faltou. Chato, né? Aí tem produto de limpeza. Aí tem shampoo caninho. Nossa. O pedo da filota é a coisa mais linda que isso aqui. Eu escolhi esse Baby Power. Que é esse talco de bebê. Ele deixa o pé todo mais desabaraçado. E tem esse pet massageador aqui também pra usar no banho. Aí eu tenho também esse aroma aqui. Plificador de iluminador de odor. Aqui a gente que tem cachorro em casa, né? Não sei se com cheiro. Aqui a filó não tem ririnha não, mas tem uns cachorro que tem. Lins que sou soft. A linha aqui pra corpo, né? Tem pra estris, pra firmar. Tem pra celulite. Tem um massageador que eles lançaram agora. Você pode passar no rosto e no corpo, olha. É muito lindo, né? E tem um creme também pra você massagear. Linha Mystery Therapy. Linha papel sensível. Linha Sensors. Aqui é uma linha que tem essência de frutas, né? Olha, tudo assim, floral. Com frutas. Eu gosto desse sabonete aqui, ó. De lava. Você pode usar alguma espuma também na banheira. A linha Hampton. Tem muita coisa. Tem nipo labial. Tem pra passar pra dor. Muita coisa. Aqui, lançamento aqui de novo. Macadamia. Óleo de macadamia. Sauer gel. E bolo mousse pra passar no corpo. Sabonetes esfoliantes. Aqui, você pode aplicar na pele ou você pode colocar no difusor. Linha medicinal. Linha para os pés. Linha para os dentes, né? Com espaço de dente, escovo de dente, clareador. Fio dental. Muito legal. Sempre com lançamentos, né, gente? Linha kits para crianças. Tem esse kit aqui, eu pedi até de ponta entrega e já vim de ilha, cliente adorou. Vim de uma bolsinha, vim com todos esses produtos aqui, tá vendo? Ótimo pra viagem, pra você levar na bolsa. Esse tem mesmo shampoo em spray, shampoo seco, já vim de dele também. Aí você quer escolher a cor do cabelo, aí você o vê. Essa linha Propster também é excelente. Tem shampoo, tem condicionador. Tem mousse pro cabelo, muita coisa. Pra dar volume. Tem serum. Aqui mais da linha Propster. Tem um tratamento. Aqui tem esses outros aqui também, que é a linha Botanical. Shampoo de alecrim com sal do mar. Aqui os clássicos, né? Que ficavam só esses aqui, na verdade, que é o shampoo 2. Me espero que não acabe, que eu só tenho a cliente que usa desses também. E tem óleo de jargan também, que é excelente. Óleo pra pontas. Use e recomendo. Aqui tem os pra caspa e queda. Deixa eu pôr esfoliante. Tem a minha Ramp. Tem a linha She. Esse produto aqui da linha She. Tem acessórios. Tem secador, prancha, pra fazer cachos. Lip balms. E agora o lançamento, que é o absorvente, 100% orgânico, com 100% com algodão ecológico. Tem o regular, o overnight, e o regular, que é aquele pra proteger durante o dia, né? Óleo regular, noturno e o mais fino, protetor. Aí temos aqui, os repelentes com mosquito, com fruto solar. E no final aqui, a culpa de qualquer colagem, grátis. Fiz a colagem no boosters. Aí tem a nossa promoção aqui no final. P. 973-855-0874. Ou no site www.ioavon.com.br, que é o pinto. Também na loja Follow Brasil, ali no Mal da Adas, tá? Então, essa aqui foi a revista da campanha 14 da Avon. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. E se inscreve no canal. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.